Muito bem, vamos começar a nossa aula número 13 e com essa aula a gente vai concluir o tema de condução elétrica. A gente deixou de falar sobre algumas coisas na aula 11, aliás, essa é a aula 12. A aula 12, se eu falei 13, é a aula 12. A gente nessa aula vai complementar a aula anterior e falar sobre os tópicos que estão programados. Então, o que nós temos para hoje? Vamos falar sobre lei de Ohm. A lei experimental, a gente vai conectar o resultado da lei de Ohm com o resultado obtido da análise microscópica que a gente fez na aula anterior, em que a gente obteve a relação entre J e o campo elétrico, ou seja, a condutividade elétrica foi o que a gente obteve, não foi? Após isso, a gente vai falar sobre o princípio da conservação da carga. Vou fazer um exemplo. Nós sabemos o que o princípio é, nós só não equacionamos esse princípio, certo? Isso a gente vai fazer hoje, né? Em seguida, nós vamos ver como é que se dá o intercâmbio de energia entre campo elétrico, né, no caso, e portadores de carga em movimento no sistema condutor, né, falar sobre intercâmbio de energia. E, finalmente, vamos falar sobre como se faz, como é a formação de problemas de valores de fronteira em meios condutores. Ok? Então, veja, entre 1924 e 1926, Ohm fez um conjunto de experimentos, em que ele experimentou a relação entre difícil de potencial e corrente através de um condutor, né? Então, ele teve a sua disposição de diferentes materiais, diferentes geometrias, né, entre outras coisas, e já tinha a bateria de volta, se desenvolvida nessa época, então experimentos desses poderiam ser feitos. Tinha o galvanômetro, que era um dispositivozinho para medição de corrente elétrica, né, então tem a pilha de volta, galvanômetro, e você podia fazer experimentos e medir essas quantidades, né? Então, o que aconteceu? Ou seja, para uma seção de transversal uniforme de um determinado material que conduz um condutor, digamos assim, né, então você aplica a difícil de potencial V e observa a corrente que flui nessa seção de transversal, nesse condutor, é claro que esse material não precisa ser de seção de transversal uniforme, né, essa relação entre tensão e corrente vai existir independentemente da forma do material, né, mas ele experimentou com materiais com seção de transversal constante ao longo da seção longitudinal, então aqui você tem uma coisa bem definida, que é o comprimento do condutor, né, e a seção de transversal sigma, então a medição é tensão e corrente, o que se observou é que a tensão e a corrente são proporcionais entre si, e esse fator de proporcionalidade é a resistência, que a gente chama aqui de Z maiúsculo, a resistência elétrica, né, resistência à passagem de corrente para uma dada de diferença de potencial. Ora, a diferença de potencial é campo aplicado, né, e corrente é o fluxo resultante, né, Nós já vimos na nossa análise da aula anterior que, aplicando um campo, os portadores adquiriam a velocidade média constante, depois de um tempo bem rápido que é o tempo de colisão, né. Então, fazendo experimentos com diferentes tamanhos de condutores, diferentes materiais, o homem concluiu que a resistência era proporcional ao comprimento, né, e inversamente proporcional à área da seção atravessada pela corrente, né. Esse fator de proporcionalidade é o que se chama de resistividade elétrica, né. É uma medida de quão grande é a resistência. Quanto maior a resistividade, maior a resistência à passagem de corrente elétrica. Dimensão, depois, no sistema SI, se definiu a unidade de resistência como sendo o próprio nome do ohm, né, ohms. E a resistividade, né, esse aqui está 1 sobre metro, então a resistividade é ohm vezes metro, certo? Bom, essa é a lei de ohm e a questão é quais são as consequências em termos de grandezas de campo dessa lei experimental, né. Ora, se você considera aí um um pedacinho, né, de condutor com a área diferencial delta sigma, comprimento diferencial delta L, vamos aplicar aí a lei de ohm, certo? Então você tem aqui um potencial chamado de V, chamar o potencial nesse ponto aqui, φ1, isso aqui, φ2, né. Então a queda de potencial, diferença de potencial devido ao comprimento delta L, né, chamado de delta φ, é φ1 menos φ2, então quer dizer que existe um campo dentro do condutor, né, agora pode existir um campo que tem cargas em movimento, né, então tem um campo lá dentro. E o campo aponta no sentido de queda de potencial, então o campo aponta de fato nessa direção, eu posso fazer uma análise escalar sem problema nenhum, então isso aqui vai ser o campo chamado de E, é delta L, né. Ora, então a lei de ohm implica o quê? Que essa queda de potencial, por outro lado, é a impedância desse sistema, tá certo? que é comprimento k, resistividade, sobre a seção transversal, que é delta σ, né, impedância vezes a corrente que passa aqui, vamos chamar essa corrente de, associada a esse tamanho delta, né, chamar isso aqui de delta I, então a diferença de potencial, por causa do comprimento delta, que é um delta minúsculo, é a impedância dessa seção de comprimento L, vezes a corrente delta I, porque é um pedaço da área, então isso aqui dá um delta I, delta I, ora, como essa seção transversal é tão pequena quanto se possa imaginar, a gente tem que esperar que a densidade de corrente esteja na direção longitudinal, que é a mesma direção do que o aplicado, né, então, é, aqui você tem, né, isso aqui da E, delta L, igual a delta L, k, sobre delta σ, e a corrente é o que, né, é a densidade de corrente, J, delta σ, é a corrente que passa na seção transversal, então a gente pode sair cancelando aqui, e obter uma relação de proporcionalidade, né, a lei de Ohm, macroscópica, me forneceu uma relação microscópica, que é uma relação entre grandeza e de campo, que é, que essa relação é válida em cada ponto do material, é, igual a resistividade vezes a densidade de corrente, né, está falando de um meio isotrópico, então isso vai ser válido em qualquer direção, meio homogêneo, isso aqui não depende das coordenadas, né, ora, no nosso modelo microscópico, nós mostramos, na nossa análise anterior, da aula anterior, que J é igual a σ vezes o campo elétrico, né, aqui é a condutividade, condutividade. Ora, lei de Ohm mostra o mesmo resultado, o campo é proporcional à densidade de corrente através da resistividade, ou seja, resistividade e condutividade são parâmetros que são inversos de um do outro, né, a resistividade é o inverso da condutividade. Em eletromagnetismo, a gente trabalha com condutividade, mas, né, o pessoal de teoria de circuitos, né, que usa, né, calcula a resistência elétrica de certos elementos discretos, usa resistividade como parâmetro, sabe, a gente usa a condutividade mais em eletromagnetismo porque a gente usa esse parâmetro num contexto mais abrangente, né, que vai em frequências altas, frequências óticas, ou seja, tem mais significado usar o parâmetro de condutividade. Vou mostrar pra vocês aqui alguns valores típicos e esses números têm que ficar gravados na nossa cabeça, certo, pra gente ter uma ideia das coisas, né. Aqui você tem uma tabela de alguns materiais, né, em que você tem a condutividade que é 1 metro a menos 1 unidade e a resistividade que é 1 metro, né, só que uma ao invés da outra aqui, você tem alumínio, cobre, ferro, ouro, paládio, platina, prata e silício. Silício é um material que é semicondutor, que não é um bom condutor, certo, na verdade é um bom isolante, né, só quando você dopa o silício que se torna, você pode alterar sua, sua, sua condutividade ou sua resistividade, né. Então, pra começar, os metais, a condutividade é sempre da ordem de 10 a 7, né, esse é o número mágico que a gente tem que pensar, tá certo? 10 a 7, né, aqui é um 10 a 7 também, paládio, tá certo? 9 vezes 10 a 6, 10 a 7, uma platina, 9 vezes 10 a 7, 6 vezes 10 a 7. E a gente pode também verificar quem é mais bom condutor aqui entre vários metais, né, você tem alumínio 3,7, cobre 5,8, ferro nem tanto, ferro oxida também, rapidamente, né, ouro 4,4 e prata 6,1, certo? depois eu falo do silício aqui, mas olhando esses metais nobres, alumínio, cobre, ouro e prata, tem platina também, mas a platina tem uma condutividade menor, né, o material que tem melhor condutividade é a prata, 6 vezes 10 a 7, né, seguida pelo cobre, que é melhor condutor do que o ouro, certo? 5 vezes 8, vezes 10 a 7, em terceiro vem o ouro, depois vem o alumínio, agora, por que que o ouro é melhor do que todo mundo aqui, no caso, né, porque, por exemplo, a prata, ela oxida na presença de enxofre, não é que ela oxida, ela, 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 reage, né, com o enxofre, forma um, uma substância escura, tá certo? Preta, né, e também oxida com ozônio, aí sim oxida, né, o cobre também oxida, certo? Perde a condutividade, né, começa a formar na superfície do cobre, uma camada de óxido e vai se aprofundando, certo? O alumínio forma o óxidozinho de alumínio imediatamente quando se expõe o alumínio na atmosfera, certo? E o ouro é o único que não reage com nenhuma substância, né, o ouro é inerte e por isso ele é, digamos, para materiais ou componentes eletrônicos de alta precisão, você, com o ouro, ele não vai perder as características com o tempo, certo? A platina, que é o metal nobre também, tem uma boa condividade, mas não é comparável a esses outros quatro metais, né. Bom, em contraste, olhe para o silício aqui, que a sua condutividade é quatro ordens de grandeza abaixo, né, dos metais. Ou seja, isso aqui já é um semicondutor, né, a condutividade é muito baixa, certo? Ele já é um bom isolante, na realidade, né, a condutividade existe, mas é pequena, certo? Bom, os números da resistividade são esses, né, 10 a menos 8, tá certo? Tá? Tipicamente, 10 a menos 7, ou seja, a ferro tem melhor resistividade, né, tá? Paládio é 10 a menos 7, né, platina, 10 a menos 7, silício, 10 a menos 3. É, mas pensem só na condutividade para saber o númerozinho mágico é 10 a 7, né, 10 a 7, é, no máximo 6, tá certo? 6 a menos 10 a 7, né, um bom condutor, certo? Bom, essa relação que a gente obteve é válida, né, é uma relação constitutiva, também, né, que a gente obteve é uma relação constitutiva, a gente já tinha obtido antes, né? J igual a, na realidade, obteve para uma dada direção, J igual a sigma E, né, se o meio é isotrópico, se tem uma relação vetorial, se ele é anisotrópico, por outro lado, existem materiais muito interessantes que conduzem numa direção, não conduzem na outra, são bons condutores numa direção, são maus condutores na outra, certo? São materiais desse tipo, são interessantes, né? Então, você tem materiais anisotrópicos em que a relação é matricial, como a gente já falou antes, né, passa de um escalar para uma relação matricial, e, obviamente, existem materiais não lineares também, tá certo? J, uma função não linear, uma função vetorial não linear do grau elétrico, aí depende da característica do material, e também tem homogeneidade, né, se esses parâmetros dependem ou não das coordenadas, tá? A gente vai lidar, na maioria das situações, com materiais lineares, homogêneos e isotrópicos, em que a condutividade é simplesmente um parâmetro de escalar, né? Vamos fazer aí um exemplo rápido, só para dar uma ideia daquele tempo de colisão que a gente falou anteriormente, vamos estimar esse tempo de colisão, qual é esse tempo de colisão para um bom condutor, né? A gente vai estimar mais ou menos baseado, vai fazer uma análise baseada no tamanho típico, na distância típica de átomos ou íons, tá certo? Em um sólido, né? Imaginem um cristal em que você tem aí a distância interatômica, certo? Esse numerozinho é mais ou menos conhecido, né? A distância entre átomos da ordem de 3 angstons, mais ou menos, certo? Então imagine que cada átomozinho desse libere um elétron, né? Então você teria aí, se você sabe o tamanho dessa célula unitária aqui, se cada célula dessa libera um elétron, né? Se cada átomo liberar um elétron, quer dizer que ele libera um oitavo, existem oito células em contato tendo esse átomo aqui no centro, então ele libera um oitavo de um elétron, mas você tem oito átomos, então cada célula libera um elétron. Então você tem a densidade de portadores. Então basta sabermos qual é mais ou menos a dimensão dessa separação A aqui, certo? E tipicamente essa dimensão é da ordem de 3, angstons, 2 angstons e meio mais ou menos, certo? Isso é o tamanho típico, né? A separação entre átomos no sólido. Então nós temos aí a densidade, né? Densidade, é... Bom, para que eu preciso disso? Bom, vamos voltar para cá. Por que eu estou falando dessas coisas? Porque a condutividade no nosso modelo lá é densidade, carga ao quadrado, tempo de colisão sobre a massa. como eu tenho esse valor tabelado de condutividade, posso calcular esse tempo, porque a massa do elétron eu conheço, a carga eu conheço, só falta a densidade. A densidade eu estou estimando aqui para um bom sólido, né? Então você tem aí o volume, né? O volume disso aqui é a três. Então a densidade é um sobre a três. Certo? Então eu posso jogar aqui e obter o tempo de colisão. Certo? Vamos calcular aqui o tempo de colisão. Você tem aqui sigma igual a n, que é um sobre a três, que é dois, tal c sobre m, você tem o tempo de colisão, que é coletividade a três, massa sobre q ao quadrado. Né? Então você tem massa do elétron, é 9,1 vezes 10 a menos 31 quilos. Distância interatômica da ordem de três angstroms, um angstrom é 10 a menos de 10 metros, e a carga do elétron é igual a 1,60, né? Vezes 10 a menos 19 quilos. Resta só a quantividade de um bom condutor. Vamos colocar um condutor com 10 a sétima, mais ou menos, certo? Que não é um condutor espetacular, mas é um condutor, é o ferro, por exemplo, né? 10 a sétima 1 metro a menos 1. Bom, com esses números eu posso calcular o tal C. Vocês botem na calculadora aí e vai dar algo da ordem de 10 a menos 14 segundos, né? Tempo de colisão tipicamente. Então, aplicou, ligou a fonte instantaneamente, né? Depois de 10 a menos 14 segundos, você já tem a velocidade média atingindo o regime permanente, né? Por isso que a gente falou antes que para todos os efeitos, quando você liga a chave, está certo? Estabelece uma circulação em corrente do circuito, tendo um condutor, né? Por exemplo, um circuito condutor você tem os fios, né? Nesses fios você estabelece instantaneamente, praticamente, o valor final de regime permanente da sua corrente elétrica, né? Certo? Bom, vamos agora falar sobre a questão do princípio da conservação da carga. Isso vai ter uma implicação importante na forma final das equações de Maxwell. A gente só vai explorar isso lá no último capítulo, digamos, desse curso. Por enquanto, a gente só vai ver quais são as consequências desse princípio, qual é a equação que define o princípio, né? O princípio é simples, né? A carga total no sistema isolado é conservada. Então, considere essa construção geométrica que você tem aqui um volume de material, um volume, o que quer que seja, certo? Em que a carga dentro da região limitada por cica, que é o volume V, é Q de T. A carga está variando, certo? Olha, ela só pode estar variando, como ela não pode ser criada nem destruída, né? o efeito é uma passagem de carga através da interface, né? Certo? Olha, se houver recombinações de íons e íons positivos e negativos, por exemplo, um átomo ionizado, daí ele, o elétron é capturado, ele volta a ser neutro, né? A carga total não muda nesse processo, né? A carga total só vai mudar se houver fluxo de carga através da superfície sigma. Se o fluxo é positivo, se a corrente sai, é porque a taxa de variação de Q é negativa. Se o fluxo é negativo, se existe carga entrando, é porque existe uma taxa de variação positiva. Então, o princípio da conservação da carga, para esse caso, vai dizer o seguinte, que a corrente que flui para o exterior, se você quer relacionar a corrente com a taxa de variação da carga, quer dizer o quê? Se a corrente é para o exterior, positiva, DQDT tem que ser negativa. Se a corrente é para dentro, negativa, DQDT tem que ser positiva. Ou seja, I e DQDT tem uma relação de igualdade, mas com um sinal na frente, menos DQDT. Ok? Faz sentido, né? Se a carga estiver diminuindo, DQDT negativo com menos da mágica, e é positiva para fora. E vice-versa. Essa é a equação que define, em termos de grandezas macroscópicas, carga e corrente, que define o princípio da conservação da carga. Certo? Ora, mas a gente precisa de uma equação envolvendo grandezas de campo, né? Funções de densidade. O que nós temos aí? Ora, a corrente isso aqui é Dσ, né? Mediária. Se a densidade de corrente é J, a corrente que flui é posterior J Dσ. E aqui, se a densidade é ρ, a carga é integral de ρ dV. Então, a princípio da conservação da carga estabelece que o fluxo de J é igual a menos d dT da integral de ρ dV. Essa é a equação a forma integral do princípio da conservação da carga. Essa é a forma integral. Certo? Então, essa derivada aqui leva em conta ou seja, a carga pode variar. Se o volume ficar variando, se eu pego o volume, deixo a carga parada e mexo no volume, diminuo, então eu estou fazendo carga sair do volume. Certo? Então, se o volume sair, eu levo em conta. Essa derivada aqui é total. O que acontecer aqui é carga total do volume. Se eu pego essa superfície e faço ela mover-se, então o fluxo dessa superfície móvel que eu chamei de corrente vai ser afetado porque eu estou colocando, eu estou fazendo a corrente existir pelo movimento da geometria. Muito bem, essa é a forma integral. Temos aí uma forma diferencial válida em cada ponto do volume. Então, a gente vai fazer o seguinte, fixa a geometria Bom, quando eu fixo a geometria, essa derivada aqui, ela pode vai atuar diretamente na densidade de carga. Então, você tem fluxo de J de sigma com a menos integral de volume de erro derivada parcial, de erro de T. E aqui ele pega o teorema de Gauss. permite expressar a integral do fluxo de um vetor como ser a integral do volume do divergente. Você tem aí o fluxo de J, integral do divergente. E aí nós ficamos com... E aí nós ficamos com... Vg de J mais d-rô de T igual a zero. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que se eu pegar o volume e se transformar no volume diferencial, o resultado da integral simplesmente é o produto dessa quantidade no centro do volume vezes o volume. E sendo isso igual a zero, qualquer que seja delta V, quer dizer que essa quantidade tem que ser zero. E aí a gente tem a forma diferencial do princípio da conservação da carga. de forma diferencial válida em cada ponto de um material que conduz em que a densidade de carga é roça, ela varia no tempo de roletê e a densidade de corrente J do PCC, né? É o primeiro comando da capital, não. É o princípio da conservação da carga, certo? Essa equação também é chamada de, também conhecida como equação da continuidade. Tem esse nome também em alguns textos, pode achar esse nome aí, certo? Bom, quais são as implicações do princípio da conservação da carga, né? Tem uma importante que a gente sempre falou aqui, mas nunca demonstrou, né? Que é o fato que todo o excesso de carga do condutor vai migrar para a superfície do condutor. Como é que a gente prova isso? Ora, vamos começar com o princípio da conservação da carga em forma diferencial e vamos pegar um meio que satisfaz a lei de Ohm, né? Lei de Ohm quer dizer o quê? Que J é igual a Sigma E. Então, vamos jogar aqui. O meio é homogêneo, né? A linha é homogênea do trópico. Divergente J, que é sigma E, vai ser igual a sigma divergente E, porque sigma não depende das coordenadas. Posso extrair da derivada. Então, eu tenho aqui o quê, né? Bom, eu posso trabalhar um pouquinho mais antes de colocar de volta, né? Porque eu coloco aqui que é divergente de J. Ora, por outro lado, D no meio é Epsilon E, né? Então, E igual a D sobre Epsilon. Então, vou jogar aqui. Eu tenho, então, o divergente de J com a sigma divergente de D sobre Epsilon. E, nesse caso, Epsilon pode também sair da derivada, porque ele está falando do meio NHI, né? Ora, mas, de acordo com a lei de Gauss em forma diferencial, isso aqui é a densidade de cargas livres, né? para encargar níveis. Esse aqui vai dar sigma sobre Epsilon vezes Rho, né? Então, o divergente de J é proporcional a Rho. É sigma sobre Epsilon vezes Rho. Vamos colocar aqui e você vai ficar com D Rho, DT mais sigma sobre Epsilon vezes Rho igual a zero. E a gente observa por inspeção que isso aqui é carga por unidade de tempo, densidade, né? Carga por unidade de tempo em que o tempo é o inverso dessa quantidade aqui. Esse tempozinho, certo? É chamado de Tau R. É a razão Epsilon sobre sigma. Esse Tau R é chamado de tempo de relaxação. não é o tempo de colisão, é outro tempo, né? Tempo de relaxação que tem a ver com a dinâmica da densidade de carga num condutor que acontece com ela depois de um certo tempo, certo? Não é o tempo de colisão, é o tempo de relaxação. Então, você tem aí que D Rho, DT mais 1 sobre o tempo de relaxação vezes Rho igual a zero. Essa é a equação que a gente obtém com base na equação da continuidade da conservação da carga. Ora, essa equação é uma equação simples que mostra que se a densidade de carga em T igual a zero vale Rho zero, quer dizer que a solução dessa equação é a função exponencial, né? Custa de tempo é tal R, que é o tempo de relaxação. Então, Rho igual a Rho zero. Esse é o resultado que a equação da continuidade prevê, certo? Que a densidade de carga no volume de um material qualquer, de qualquer formato, se ela tem uma função Rho inicial ela vai cair de forma homogênea, tá certo? De forma uniforme em todos os pontos. A mesma taxa, né? A taxa de avaliação é exponencial, é a derivada desse aqui, né? Que é 1 sobre tal R proporcional à densidade local em cada ponto. Ora, então, se você tem aí um volume que você joga em T igual a zero um excesso de carga, pode ser uma função das coordenadas, tá? Variando aqui, ou zero pode ser uma função de X, certo? Não importa, né? Depois de algum tempo, a densidade volumétrica vai para zero. Para onde foi a carga? Já que ela não pode ser nem criada nem destruída. Só tem um lugar, né? Foi para a superfície. Vamos assumir que ela é positiva, né? Você ficou com a superfície carregada do condutor, certo? E no volume, né? Não tem carga. Então, você tem carga de superfície. Q de superfície. Né? Então, você tem carga de volume Q de superfície igual a zero inicialmente, depois de vários tempos de relaxação, né? Você vai ter QV igual a zero, QS de frente de zero. Então, T igual a zero, QV de frente de zero, QS igual a zero, depois de algum tempo, QV igual a zero, QS de frente de zero. Aparece uma carga superficial, de fato, né? Então, todo excesso de cargas num condutor, mesmo que ele não seja muito bom, vai para a superfície. O tempo em que isso ocorre depende da constante de tempo do processo, que é o tempo de relaxação. Que é quem? Epsilon sobre sigma. Quanto melhor o condutor, menor é o tempo de relaxação, ou seja, mais rápido é o processo. Um mau condutor, esse tempo vai demorar mais, certo? Vai para a superfície, né? Vamos dar uma, vamos dar uma avaliada nesse tempo para um bom condutor, né? Então, é... Tempo de relaxação para um bom condutor. Ora, a permissividade de um condutor geralmente é muito próxima da do vácuo, tá sabe? Epsilon zero, né? E a conditividade nós já vimos que o númerozinho mágico é aquele 10 a sétima, né? Ohm metro a menos 1. Então, é fácil calcular, né? Tal R igual a Epsilon zero é 8,854 vezes 10 a menos 12 e aqui você tem um 10 a sétima que dá 8,854 10 a menos 19 segundos, né? Ou seja, o tempo de relaxação é da ordem de 10 a menos 18 segundos. Então, rapidamente também você pode pode considerar aqui para todos os efeitos. Puxa, eu observei agora que o conector, tá certo? Tava meio solto, né? Espero que isso não tenha prejudicado o áudio, tá certo? No pior caso, o que vai acontecer é que o áudio vai ficar um pouco ruim durante algum tempo, né? Até agora, no caso. Ou seja, 30 minutos aí é quase 40 minutos de aula e só agora que eu percebi o conector fora do lugar ali. Muito provavelmente não tem áudio de alta qualidade nesses primeiros 40 minutos, tá certo? Bom, vamos fazer um exemplo específico, né? Vamos considerar o caso de cálculo de campo transitório num condutor em que durante esse tempo transitório de relaxação, né? Como é que se comportam os campos em um condutor? Né? Então, suponha que você tenha essa situação, uma esfera condutora em que você joga um excesso de carga no interior, ela tem raio A, né? em T igual a zero a densidade de carga uniformemente distribuída, né? Então, a pergunta é, como função do tempo durante a relaxação, quem são as quantidades E1, J1, D1? Quem é E2, J2, D2 do lado de fora? Mas o lado de fora é vácuo, a gente já sabe que J2 vai ser zero, né? Não tem corrente no vácuo, não conduz no vácuo, né? Quem é a carga de superfície que se acumula aqui, né? vai fazer isso de duas maneiras, né? Primeiro, vamos usar, obviamente, primeiro detalhe, né? Como a densidade de carga relaxa, independentemente do seu valor inicial, como o tempo de relaxação que só depende dos parâmetros materiais, que é Epsilon e Sigma, ou seja, a função que descreve a variação do tempo da densidade de carga é a mesma em todos os pontos do volume, certo? Então, você tem que se em t igual a zero a densidade vale rho zero para um t diferente de zero, a densidade vai ser uma função de tempo, né? Em qualquer lugar. Além disso, em t igual a zero, a carga do sistema que é a carga que deve ser conservada é a carga que é zero, né? Que é rho zero, no caso densidade uniforme, 4 terços de π a 3. A carga do sistema em todos os distantes de tempo deve ser igual a que é zero. Não tem carga de superfície, aqui é o QV, né? E a carga na superfície é igual a zero, porque a carga está no volume, né? distribuída. Só depois de algum tempo começa a ter parte da carga no volume e parte na superfície. Ora, quem vai ser o campo dentro, né? Isso aqui é a esfera, aliás, do lado de fora, no exterior. Deixa eu botar uma superfície de galcena aqui fora. mais ou menos, né? Eu posso fazer mais bem feitinha, tá certo? Deixa eu pegar esta aqui e colocar dentro dessa e eu vou fazer um pontilhado aqui, que é só uma superfície galceana, tá certo? Vamos calcular do lado de fora o campo primeiro. Nós temos aí essa superfície galceana. Então, raio A é o raio da esfera. Bom, para todos os efeitos, a carga total do sistema é sempre igual a Q0 durante a relaxação. Parte dessa carga está no volume, parte está na superfície. Mas, para todos os efeitos, como a distribuição originalmente é uniforme, ela continua uniforme no volume e ela vai ser uniformemente distribuída na superfície. E a total da carga é da Q0. Então, isso é equivalente a carga da Q0 no centro. do lado de fora o campo é muito fácil de calcular. É um campo fixo. O vetor D é Q0 sobre 4πR2 usando a liga de Gauss. Isso aqui é a raiva da superfície gaussiana. A R. E aqui fora é vácuo também. Está certo? Aqui tem a permissividade de Y0. Então, o E do lado de fora é Q sobre 4πY0 R2. E J, obviamente, é zero porque no vácuo não há condição elétrica. A conditividade do vácuo é igual a zero. Certo? Bom, isso aqui a gente obtém. Bom, e do lado de dentro? Do lado de dentro eu vou fazer uma gaussianazinha, tá certo? Deixa eu colocar aqui uma corzinha diferente. Esse gaussiano, né? Tirado aqui. Bota uma gaussiana aqui dentro de raio R. Vou me dar uma revisada, né? Lei de Gauss de novo, tá certo? Tem que sempre estar praticando isso aí pra não errar. Então, o fluxo elétrico nessa superfície da raio R é Então, vamos chamar do lado de fora o D2, tá certo? E E2, né? E J2. Do lado de dentro, aqui é o meio 1, digamos assim, né? Então, o fluxo vai ser D1 radial, né? Já sabemos que é radial. 4πR2 igual a carga envolvida. aqui é a densidade rho de T que é uniforme por quê, né? Porque relaxamento é uniforme em todos os pontos. Vezes o volumezinho dessa esfera aqui, que é 4 terços de πR³. Você tem aí o D1 que é aquela famosa função rho R sobre 3. ou seja, D1 é uma função do tempo. Então, observe, né? D1 igual a D1 a R, né? E1 é igual a Y0 aliás, é D1 sobre Y0 E J1 é igual a σ é 1 σ sobre Y0 D1 Então, vamos calcular D1 rho 0 R sobre 3 exponencial de menos T sobre τR τR né? Y0 sobre σ certo? E aí você tem o campo elétrico no meio 1 ou seja, o campo relaxa, né? Tem o campo interno no condutor que está estacionado, está isolado e esse campo vai diminuindo com o tempo. Muito rapidamente vai ser nulo o campo dentro do condutor, né? o campo interior do condutor vai cair para 0 depois de algum tempo. E J1 bom, é σ sobre Y0 vezes essa quantidade aqui. Y sobre σ é o tempo de relaxação. Então, pode ser escrito assim, né? 1 sobre o tempo de relaxação rho 0 R sobre 3 ou melhor, vou botar assim. Rho 0 R sobre 3 tempo de relaxação exponencial de menos t sobre tal R. Pronto, resolvemos os campos transitórios. Tem uma corrente que é radial, né? Decidade de corrente radial. Campo radial, vetor D radial, todos decaindo com o tempo, mas existe um campo e uma corrente não nulos, né? que variam com o tempo, mas vamos para 0 depois de um tempo de relaxação. Bom, eu quero saber aqui qual é a carga que se acumula na superfície. Rho S. Temos aí, então, uma condição de contorno para fazer isso, certo? Em R igual a A, aqui está a superfície. Qual é a condição de contorno que nós temos? Normal que vai de 1 para 2. Eu chamei de 2, não foi? Onde é que está aqui? Desculpe. É, no lado 2 é o meio de fora, né? Então, qual é a condição de contorno que nós temos? Que relaciona a densidade de carga de superfície com as quantidades de campo? Ora, Rho S igual a D normal do lado 2 menos D normal do lado 1. Isso aonde? Na superfície. Certo? Não é em qualquer lugar, só na superfície. Então, Rho S vai ser, bom, D normal é D radial, né? N igual a R, que é D2, D radial é o D2, em R igual a A menos D1 em R igual a A. Essa é a condição de contorno que me dá diretamente a densidade de carga superficial. Então, Rho S vai ser igual a D2, que é a carga Q0, né? Sob 4Pi A ao quadrado, porque é R igual a A, constante, né? Essa densidade de fluxo elétrico, menos Rho 0 R sobre R não. Rho 0. Aí, então, a gente já estava errando. Rho 0 A sobre 3 é igual a A, exponencial de menos T sobre tal R. Ora, vamos botar de volta aqui. Q0 vale Rho 0 4 terços de Pi A3. Eu jogo aqui. Então, Q0 sobre 4Pi A2 é igual a Rho 0 A sobre 3, né? A3 sobre A2 dá A. 4Pi cancela, fica 1 terço. Então, isso aqui é igual a isso. Ou seja, Rho S Então, Rho 0 A sobre 3 em evidência. 1 menos exponencial de menos T sobre tal R. Então, nós temos essa relação. essa relação. Certo? Ou seja, o que acontece? Em T igual a 0, densidade de carga superfissial dá 0. Para T muito grande, a densidade de carga superfissial fica no valor 0 A sobre 3, né? Culo por metro quadrado. Estabiliza. A carga na superfície é a área, né? Porque a densidade é uniforme. Vezes Rho S dá 4Pi A2, né? Então, vai dar 4 terços de Pi A3 Rho 0 1 menos exponencial de menos T sobre tal R. Ou seja, a carga na superfície é igual a carga inicial que é conservada, 1 menos menos T sobre tal R, né? Então, a carga na superfície ou a densidade, né? Ela relaxa também, ela vai atingir um regime permanente que é o valor que estava no volume com o tempo de relaxação, né? Quando atinge aí o 1 menos 1 sobre R, né? Do valor, tá certo? Tá 63% eu acho, né? 0.63 de que é 0. É isso, eu acho, tá certo? Calcular rapidamente, né? É... o número exponencial aqui é inverso 37% dá 63, né? Exatamente. 63, né? 0.63 que é 0. Então, a gente obteve essas várias informações, campos, posso calcular também por princípios simples, né? Quem é a carga na superfície? Né? Usando o simples fato de QV mais QS é sempre igual a Q0, certo? Olha, como eu sei que QV, ele relaxa, né? Na forma que a gente já previu antes, né? Porque a densidade relaxa, então a carga também relaxa junto. Então, você pode obter essa relação usando esse princípio simples, né? Que a carga total do sistema é constante. QV mais QS é igual a Q0, QV é dado por isso, então QS é igual a Q0 1 menos exponencial de menos T sobre tal R. Mesmo resultado. A gente obteve rapidamente usando só o conhecimento de como relaxa como é que relaxa a carga, né? muito bem. Bom, vamos falar agora sobre o próximo tópico importante, né? Tocante à condição elétrica, que é o tópico sobre intercâmbio de energia que resulta da interação entre campo elétrico e portadores em movimento no condutor ou no meio de condução. Mas só que esse intercâmbio ele pode levar, leva na maioria dos casos à dissipação, mas sob certas condições artificiais pode levar a ganho. Dissipação é quando o campo dá energia para o sistema de cargas e esse sistema de cargas devido à colisão ele perde energia excitando, digamos, os íons ou átomos da rede do sólido, da rede cristalina do sólido ou da estrutura do sólido, né? A estrutura atômica do sólido. Então, aquecimento que não volta mais e é irreversível, né? Então, na maioria das situações esse é o caso, né? Mas em muitos casos você pode de forma artificial fazer com que o sistema de cargas dê energia para o campo. Então, você amplifica o campo nesse caso. Então, vamos calcular essa energia. Você tem a sua quantidade final, né? A gente quer saber mais ou menos a que taxa a energia é transferida, a potência é transferida, né? Então, digamos que você tem um volume de material em que há condução elétrica, você tem a densidade de corrente J, né? e o campo elétrico, existe uma relação entre eles, certo? Que depende da relação constitutiva, ele não vai estabelecer nenhuma relação em princípio. Se a energia no volume é W, E, 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 A energia só desse volumezinho é delta, letra delta, que é diferencial de volume, delta de W, delta da energia no volume total, certo? Se você tem energia nesse volume como um todo, devido ao movimento de cargas, ou seja, devido a uma transferência de energia num tempo dt, em um tempo dt, a energia varia de dW, certo? No volume como um todo, né? Só que no volume diferencial é um pedaço desse dW, que é uma delta de dW, é a variação de energia no volume delta V no tempo dt. Então, essa variação de energia por unidade de tempo me dá uma potência naquele volumezinho, uma potência diferencial, certo? Então, eu posso relacionar essa variação de energia como sendo o trabalho realizado pelo campo nos portadores para deslocar o centro do volumezinho, tá certo? Está aqui em detalhe, ó. né? Localizado no ponto X, desloca de DX sobre a ação de um campo elétrico. Né? Esse campo pode estar inclinado, por exemplo, tá certo? Estou desenhando ele assim, mas ele pode estar inclinado, né? E você tem um trabalho que é F do campo elétrico escalar o deslocamento de DX, né? E esse deslocamento, como eu falei, ocorre num tempo dt. Então, a variação de energia devido a um deslocamento de DX num tempo dt é no volumezinho só, né? É a energia toda, um pedaço de energia no volume e o deslocamento no tempo devido a um diferencial de F escalar DX, né? Se eu dividir por dt, eu tenho a taxa de variação dessa energia, desse intercâmbio. F escalar DX, dt, né? Eu dividir por dt, né? D dt disso aí, certo? Ora, essa é uma taxa de variação de energia, é uma potência, né? Uma potência, Jus por segundo em watts, que é intercambiada só naquele volumezinho diferencial. Então, é um pedaço delta da potência total no volume como um todo, tá certo? Então, é a potência elétrica de intercâmbio em delta V, né? Então, DX, dt é a velocidade média, que a gente lida com as médias de velocidade, né? Do volume, dos portadores no volume, para movimentar esses portadores na média a velocidade é V. Então, delta PE é igual a força elétrica vezes DX, dt, que é V. Força elétrica, por outro lado, é a carga DQ vezes E, né? Isso aqui é delta F, né? Devido aos portadores que estão no volume. Por que delta? Porque é só a carga total que está naquele volume delta V. Delta Q é a carga, certo? Então, você tem aí delta Q, por sua vez, é a densidade de carga, né? Vezes o volumezinho, delta V. E aí, aparece o produto que a gente queria, que é Rho vezes V, certo? Que é a densidade de corrente, J. ou seja, então a gente tem aí, ó, a potência no volumezinho delta V, intercâmbio, potência de intercâmbio, é volume J escalar E. Esse é o resultado que eu obtenho. E aí, eu posso agora somar as potências dos volumes e ter a potência total intercambiada. E essa é a fórmula importante que vai ser utilizada, tá certo? Para mostrar qual é o intercâmbio de potência, né? Entre campo e portadores móveis no sistema, certo? Bom, algumas observações, né? PE, a potência intercambiada, né? Ele não fala nem dissipada nem nada, ele fala intercambiada, trocada, né? Entre campo e portadores. Se a potência for positiva, quer dizer que o trabalho é realizado pelo campo, né? Ou seja, se o produto escalar JE, em princípio, é sempre positivo, ou se a integral de JE dv é sempre positiva, então você tem um resultado positivo. Então você tem aí o que a gente chama de um meio passivo, né? O campo fornece energia para os portadores de carga, que é a maioria dos casos. um resistor, por exemplo, né? Dissipação de energia, né? A potência elétrica, J, que ela é dv, certo? se a potência, por outro lado, se de alguma forma eu conseguir fazer isso aqui, manter o JE, tal que o produto escalar ou a integral de volume de negativa, bom, aí você tem uma situação interessante, né? Você tem o que se chama de meio ativo, os portadores fornecem energia para o campo, né? Isso é possível quando você tem coisas que variam no tempo, tá certo? Você pode fazer com que a corrente tenha uma componente que esteja defasada, digamos assim, do campo aplicado, num certo comprimento de interação. Então, por exemplo, um laser de elétron livres é feito isso, você faz a trajetória de um elétron num acelerador linear do feixe de elétron variar no espaço e entra com a luz que também varia com o campo elétrico que oscila no espaço e essa velocidade tem que ser muito alta, né? Próxima da velocidade da luz, de forma que você consiga que num tempo de interação, num comprimento de interação, o JE e o S se mantenham fora, defasados, apontando em sentidos opostos, num certo comprimento, porque depois desse comprimento, se você conseguir sustentar isso, você vai ter o campo de entrada menor do que o campo de saída, ou seja, o campo de saída é amplificado em relação ao campo de entrada, porque os elétrons estão fornecendo energia para o campo. Então, isso é possível num laser de elétrons livres em válvulas de microcolônia chamadas de clastron ou válvulas de ondas viajantes, você também se faz esse tipo de artifício em que a corrente, está certo? Fica de alguma forma artificial, orientada de forma oposta ao campo elétrico, da radiofrequência que está lá na válvula, está certo? Então, isso é possível. Mas é bom entender o básico, se eu quiser obter a amplificação, eu tenho que, de alguma forma artificial, conseguir manter o J, que é a densidade corrente, em sentido oposto ao campo elétrico, pelo menos durante, num volume de interação dessas duas grandezas. muito bem, suponha que você tem aí um condutor, submetido a diferença de potencial v. vamos aproximadamente calcular qual é a potência dissipada nesse volume. Vamos dizer que a seção transversal seja sigma e o comprimento seja L, está certo? Então, a potência dissipada, vamos admitir que o campo seja uniforme dentro do condutor, não é? Então, não é muito difícil. Então, a potência dissipada vai ser integral de J escalar é dv J e E são colineárias, então, isso aqui vai dar J igual a sigma E, né? Então, vai dar sigma E2 vezes o volume. O volume é o quê? O que é o volume? O volume é comprimento vezes a área, né? Sigma, certo? Ora, E vezes L e a diferença de potencial V, né? Então, P igual a sigma, né? Sigma maiúsculo, está certo? Está aqui, né? Então, você tem um sigma E que está aqui, e você tem E L que é V. Ora, isso aqui, por sua vez, é a densidade de corrente e sigma vezes J é a corrente. Então, a potência é igual a V vezes I, né? Ou seja, a potência vai ser vezes I ou se você quiser Z e 2, né? R e 2, né? Ou se você quiser V2 sobre Z, né? Então, é daí que sai essa relação da potência dissipada no material submetido de potencial V e que flui a corrente I, né? P igual a VI, certo? Muito bem. Bom, vamos agora para a nossa parte final dessa aula, né? Ela vai ser mais curta do que o previsto, né? Essa aula de hoje, mas em compensação a aula anterior foi mais longa do que o previsto. então a gente compensa uma na outra, certo? E lembre-se que essa é a primeira parte, né? Da aula de hoje, é a aula... é... Aula 12, né? Parte 1, né? E tem a parte 2 que a gente vai fazer exercícios, né? A gente vai fazer um vídeo-aula separada para essa parte 2, certo? Bom, então vamos continuar aqui. Bom, surge a questão, né? Como é que se resolve problemas de valor de fronteira em meios condutores? Também, em que contexto isso é importante, né? Ora, isso aqui é importante para você determinar a resistência elétrica de um sistema submetido a dois eletrodos, né? Você tem dois eletrodos e um meio resistivo entre esses eletrodos, um meio que tem uma quantividade ou uma resistividade, né? Então você quer saber, bom, qual é a resistência elétrica dessa estrutura, né? Então a gente tem um problema de valor de fronteira para resolver, na realidade, né? Então vamos formular o problema. Você tem um meio linear homogêneo isotrópico, condutividade é sigma, é isso que nós temos como informação, tá certo? Superfície de fronteira é sigma, né? Maiúsculo, e o potencial especificado nessa fronteira. Depois a gente vai ver como é que faz se transformar isso num resistor, tá certo? Então, no regime permanente, né? Primeira coisa, a gente está indo no regime estático, tá certo? A gente tem corrente que flui mais a taxa de variação de derrô dt igual a zero. Então, o que acontece? Divergente de j é igual a zero. Então, vamos aqui só formular bem aqui as coisas, né? Nós temos a equação da continuidade, tá certo? A gente vai admitir que o sistema entrou no regime permanente. A gente vai chamar esse regime permanente de regime estacionário. em que as relaxações já terminaram, tá? Está tudo entrou no equilíbrio. Ou seja, derrô dt é igual a zero. O que acontece? Ora, então, divergente de j vale zero. Isso quer dizer que j é um vetor solenoidal. A gente falou isso lá no capítulo 1, né? Só lembrando, solenoidal é um campo que não tem começo nem fim. Ele forma linhas fechadas. Rotacional de j, aliás, j pode ser obtido o rotacional de vetor, né? Então, como ele pode ser obtido do rotacional de vetor, ele vai ter essa característica. Um campo que tem divergência zero e não tem fonte, não tem nem ponto de divergência nem ponto de convergência. Ele forma linhas fechadas, né? Circuites fechados, tá certo? Ok? Então, é nessas condições que a gente quer... Bom, então você tem densidade corrente tem divergência zero e, por outro lado, rotacional de E, como o regime é estacionário, né? A gente não tem as equações de máximo ainda para campo dinâmico, está no campo estático ainda. Rotacional de E vale zero. Olha, dessa relação, eu tenho que E é igual a menos gradiente de uma função potencial. Por outro lado, divergência de j igual a zero me dá o quê, né? j igual a sigma E sigma para o meio homogêneo sai da derivada, isso aqui vai me dar divergente de ou melhor, né? Expreso tudo em termos de j, tá certo? E igual a j sobre sigma, né? Então, você tem j, isso aqui é um vetor, né? j igual a menos sigma gradiente de Φ. Então, observe, né? Se eu resolvo para Φ no problema de valor de fronteira, eu calculo j direto, menos sigma gradiente de Φ. Eu jogo nessa equação, então, vai ficar menos divergente de sigma gradiente de Φ igual a zero. Como o meio homogêneo, o sigma sai, eu fico com o divergente do gradiente, que é laplaceano de Φ. igual a zero, né? Ou seja, no meio resistível, que é o meio que conduz, na verdade, a equação seria menos ρ sobre Φ, né? Mas a densidade de carga no volume é zero no regime permanente. A carga foi para a superfície, certo? Então, não tem carga, né? Então, o problema de valor de fronteira envolvendo meios condutores, certo? É aquele governado pela equação de Laplace. também condutores, o potencial satisfaz a equação de Laplace. Não é de Poisson. De Laplace. E nós sabemos as técnicas de solução da equação de Laplace. Ou seja, qual é o método de solução de problema de valor de fronteira? A grandeza do interesse é densidade de corrente. A partir da densidade de corrente, eu tenho a corrente elétrica. E como eu tenho a diferença de potencial, porque eu conheço o potencial na fronteira, então eu posso calcular a razão entre a diferença de potencial e a corrente que flui entre eletrodos, eu tenho a resistência elétrica. Certo? Então, metodologia, né? Primeiro, resolve a equação de Laplace usando as técnicas que a gente já desenvolveu anteriormente. obtém J por essa receitinha aqui, menos sigma gradiente e obtém a corrente I igual a J de sigma, né? Que flui, tá certo? Flui aonde? Bom, a gente vai identificar dependendo do problema como é que vai ser, certo? E daí você tem a impedância, a resistência, etc. Ora, a gente vai se deparar com situações parecidas com as quais já nos deparamos antes. Dois meios homogêneos, né? Coditividades distintas com a superfície de contato sigma C ou um meio dentro do outro, como eu falei também anteriormente, né? Sigma 1, sigma 2 com superfície de contato sigma C. O que a gente faz? Aí, gostando de Laplace, tem solução única, né? Dadas as condições de fronteira, né? Mesma coisa, a gente define uma função φ1 no meio 1, φ2 no meio 2 e aplica as condições de fronteira na interface. E aqui também, certo? Então, quais são essas condições? Ora, uma é aquela que envolve continuidade do potencial, uma vez o potencial é uma função única, né? A segunda é a grandeza que a gente trabalha com J, não trabalha nem com o campo elétrico, nem com o vetor de densidade de fluxo elétrico. Trabalha com a densidade de corrente. Então, a segunda tem que envolver a densidade de corrente. Ora, então, considere aí a fronteira entre dois meios, corrente que está fluindo através da interface, né? Vamos estabelecer a condição de contorno geral e depois específica para o caso em que o regime é estacionário. Precisamos da concentração da carga, né? Voltando para ele aqui, certo? O fluxo de J para o exterior na superfície fechada em que a geometria é fixa é menos de sigma derrô dt menos integral de volume de derrô dt. Então, olhe para essa equação e olhe para essa outra parecida. O fluxo elétrico para o exterior de uma superfície fechada é igual a menos integral de volume da densidade de carga. Isso aqui me deu uma condição de contorno que é n escalar d2 menos d1 igual a isso aqui não é menos não, desculpa, é igual a ρ dv, né? Igual a quem? ρ s que fez o processo limite com o cilindro indo com a altura reduzindo para zero. Deu ρ s. Certo? ora, então o que vai dar isso aqui quando eu fizer o mesmo processo limite? É só pegar o que está aqui e substituir por essa função aqui, derrô dt. Então o que vai dar vai ser algo parecido, a descontinuidade de j vai dar quanto? Bom, agora só que o sinal é menos, né? E a função não é ρ, é dρ dt. Então vai dar menos dρ s dt. Ora, se no regime transitório, né? Voltei para o regime transitório, depois eu volto para o regime estacionário. Se houver descontinuidade na companhia normal de j, é porque tem acúmulo de carga ocorrendo na superfície. Certo? É, né? Como função do tempo. Então no regime estacionário, essa é a condição do contorno mais geral, tá certo? Regime estacionário. Então as coisas já se equilibraram, né? Depois daqui do tempo de relaxação. Então derrô dt igual a zero. Né? Ou seja, n escalar j2 menos j1 igual a zero. Ou seja, j normal é contínuo. regime estacionário. Certo? J normal é contínuo. Né? Então essa é a segunda condição de contorno. Então, quando você tem um problema de valor de fronteira envolvendo mais de um meio, você tem φ é contínuo na interface, φ é a mesma função, e j normal é contínuo. Certo? Quer dizer o seguinte, então observe, né? Prestei bem atenção. Se tem um condutor aqui e vácuo aqui fora, se você tiver a corrente circulando aqui de alguma forma, essa corrente na superfície de fronteira, ela tem que fazer isso aqui, ó. não pode ter nenhuma componente atravessando a fronteira, certo? Ou seja, nesse caso, quer dizer que o j normal, como do lado 2 é igual ao do lado 1, j normal tem que ser zero. Então, não tem corrente lá de fora, e do lado de dentro, j normal vale zero. Não tem corrente normal de j. A corrente, as linhas de corrente tem que transgenciar a superfície, tá certo? Não pode atravessar. Só se for no regime transitório, mas ele está falando no regime estacionário. Muito bem. Vou fazer um exemplo rápido aí. Calcular a resistência elétrica de um resistor esférico. Demorou um pouquinho, mas... Então, o que nós temos aí? Nós temos aqui um eletrodo perfeito, essa área aqui todinha, tá certo? Um eletrodo perfeito, conditividade infinita, raio A, e um eletrodo perfeito do lado de fora, tá certo? Raio interno B, aterrado, ou seja, não está aterrado. É um eletrodo perfeito. É uma estrutura, a resistência não depende de como eu alimento o sistema, eu alimento como eu quiser. Nesse exemplo aqui, eu estou colocando V volts no eletrodo interno e aterrando o eletrodo externo. Então, eu vou calcular qual a corrente que flui entre A e B, de A para B. A corrente vai sair de A, vai para B, assume B positivo. Tanto faz se eu aplicar 1 volt ou 10 volts. A razão entre tensão e corrente vai dar sempre o mesmo resultado. Então, eu posso formular um problema sem dizer como eu estou alimentando. Você escolhe como alimentar. Eu posso botar V volts aqui fora e 0 aqui dentro. Então, a corrente vai ser para dentro, mas a resistência é a mesma. É a corrente para dentro, e a tensão, a queda de tensão, V sobre essa corrente que dá a resistência. Então, vamos resolver lá para a cena de FI igual a 0. na região. O resistor é essa estrutura de continuidade de sigma ou resistividade de kappa, se você quiser. Ora, a solução desse problema nós já fizemos antes. Se é V volts e 0, é porque é dessa forma o potencial. VAB sobre B menos A, 1 sobre R menos 2 sobre B. Em R igual a B, isso aqui dá 0. Em R igual a A, vai dar B menos A sobre AB. A B cancela, B menos A cancela, dá V. Solução única, né? Calcular J. J é menos sigma gradiente. Gradiente é derivado em relação a R, que dá menos 1 sobre R2 com menos dá mais. Vai dar sigma VAB, B menos A, R2. Calcula a corrente I, certo? Terceira etapa. Corrente I que vai de onde para onde? Bom, desse eletrodo para esse aqui. Essa corrente, não depende da área que você for colocar, tá certo? Você vai colocar uma superfície intermediária aqui, né? De raio qualquer. Porque a corrente não depende do raio, da distância. Se ela depender, a gente está violando o possível da conservação da carga. A corrente que atravessa essa superfície R igual a A é a mesma que atravessa a superfície de raio R, que é a mesma que atravessa o eletrodo de raio B. Então, se você calcular a corrente em uma superfície de raio R, o elemento de área R2 de ômega a R, né? J vai de 1 sobre R2 cancela o R2, certo? Tem que cancelar, né? Então, vai dar simplesmente um ângulo sólido 4π, que aparece aqui, σB vezes V sobre B menos A. E aí, você tem aí a razão entre V e I, que é a resistência. Vai ser B menos A no numerador, 4π σ AB no denominador. Resultado é o quê, né? É o comprimento da seção, que é B menos A, sobre 4π AB vezes σ, σ, 4π AB é uma área efetiva, né? 4π, um R barra ao quadrado, em que R barra é a média geométrica entre A e B. essa é a fórmula. Parecida com a capacitância, né? Capacitância ao contrário, né? É ε a área efetiva sobre o comprimento, sobre a espessura, digamos, do resistor, tá certo? Ok? Então, isso mostra aí mais ou menos um exemplo. A gente vai fazer exemplos na segunda parte, na nossa revisão dessa... estamos lá 10, 11, 12, 10, 11, 12... É a quarta, não na quarta parte, né? Então, eu vou fazer essa revisão da quarta parte do curso. E nessa revisão a gente vai fazer alguns exercícios de problemas de valores de fronteira em meios condutores. Ok? Bom, então a gente para por aqui, né? E nos vemos nessa aula seguinte. Aula 12, parte 2. Tá bom? Ok, então até lá.